Olá, meu nome é Andressa, eu vou apresentar as novidades e melhorias que a equipe desenvolveu nos últimos dias, tá? Sou da equipe do Becópolis. Primeira melhoria é do financeiro, da análise de crédito sobre atualizar saldo. Então agora é possível a gente atualizar o saldo que fica lá na consulta de limite no cadastro do cliente. Então lá na aba de cliente, análise de crédito, consulta de limite, a gente tem um novo botão que chama atualizar saldo, tá? Para o usuário ter a visualização desse botão e executá-lo, ele precisa ter a permissão 3904, que é de recalcular o saldo na tela de análise de crédito. Então quando for necessário, né, o cliente vê que é necessário que o saldo dessa análise de crédito está incorreto, ele pode executar esse botão e ele vai fazer um recálculo do saldo para os tipos global ou por finalizador, tá? A próxima melhoria é do fiscal, que é sobre NCM e classificação fiscal. A gente atualizou a visualização da vigência do NCM. Então agora na tela de NCM e de classificação fiscal, é possível, aonde antes a gente só via, se a NCM era vigente ou não, agora a gente consegue visualizar a vigência inicial e final da NCM, tá? Vale lembrar que a associação dessas NCMs, quando elas não estiverem vigentes, ou porque a vigência inicial não começou ainda, ou porque ela já terminou a vigência, continua a validação de não conseguir vincular esse NCM em nenhum cadastro de produto que esteja lá no cadastro. A terceira melhoria é do fiscal também, sob o SPED contribuições do registro 1010 e 1011 de suspensão de fiscal fins. Então, dando sequência aos outros desenvolvimentos que a gente teve, que eu apresentei nas releases passadas, tá? Agora a gente fez a parte da geração do registro 1010 e 1011. Então, lá no cadastro de processo fiscal, se o cliente tiver vinculado à loja o tipo de processo suspensão de físico fins, ele vai ser gerado o registro 1010. E quando ele tiver lá no processo fiscal marcado para enviar o 1011, que é o detalhamento, né? Das escritas que tiveram impacto do processo fiscal, ele vai gerar os registros 1011 com o detalhamento de toda aquela suspensão. Então, ele vai trazer todas as escritas que foram tributadas devidamente conforme a legislação aplicada hoje e o reflexo que ela teria quando for processado, julgado, né? A suspensão desse imposto. Então, aqui na imagem vocês podem ver a demonstração gráfica do registro, como é que fica lá no SPET. E essas foram as novidades e melhorias. Até a próxima. Olá, me chamo Andressa e irei apresentar as melhorias e novidades desenvolvidas pela equipe de SUPAI nos últimos dias. A primeira melhoria realizada pela equipe é a possibilidade do fechamento automático das notas fiscais de recebimento de mercadorias logo após o fechamento da carga. Então, para agilizar o recebimento de notas fiscais do tipo recebimento de mercadorias, nós disponibilizamos um novo parâmetro que fica disponível em estoques NFE na aba de recebimento de mercadorias, que é o parâmetro confirmar o recebimento de notas fiscais de recebimento de mercadorias assim que a carga sem divergência for finalizada. Então, quando esse parâmetro estiver habilitado e no encerramento da carga não houver divergências e constar apenas notas fiscais do tipo recebimento de mercadorias recebimento de mercadorias nessa carga, então ao confirmar essa carga nós vamos finalizar automaticamente as notas fiscais que nela estiverem associadas. Além da mensagem de finalização das notas fiscais indicando quais as notas que foram finalizadas, né, confirmadas pelo fechamento dessa carga, essas notas também terão uma gravação de ocorrência indicando que ela foi confirmada pelo fechamento de determinada carga. Existem alguns pontos importantes sobre essa melhoria. No fechamento da carga, se houver divergência de quantidade, nenhuma nota fiscal associada a essa carga será confirmada. Mesmo que a carga tenha sido finalizada sem divergências de quantidade, se ocorrer do sistema não conseguir fechar a nota fiscal por alguma divergência gerada após, como por exemplo, alterações na capa da nota, ou se as notas fiscais associadas àquela carga tiverem divergências como devolução no ato do recebimento, então essa nota fiscal não será confirmada, podendo acontecer de determinadas notas fiscais associadas à carga serem finalizadas e outras não. Somente acontecerá esse fechamento automático se nessa carga tiver notas do tipo recebimento de mercadorias e também se o usuário que está responsável pelo fechamento dessa carga tiver a permissão 280, que é a permissão de confirmar o recebimento. Outra melhoria realizada pela equipe é a geração de dados de acordo que não baixam custo na conta comercial do fornecedor somente após a aprovação do acordo de produto. Então, para auxiliar na gestão de acordo de produto, nós disponibilizamos um novo parâmetro que é o gerar dados na conta comercial do fornecedor somente após a apuração do acordo de produto. Esse parâmetro fica disponível no módulo de compras e quando ele é habilitado, os lançamentos gerados a partir do acordo de produto que não baixam custo, eles serão submetidos a uma aprovação, antes de serem efetivamente registrados na ficha de estoque do produto e na conta comercial do fornecedor. Esses lançamentos, eles ficarão disponíveis através da opção preview da geração de movimentos lá na consulta do acordo de produto. Então, neste preview, nós iremos exibir os movimentos que foram gerados a partir do acordo de produto e caso esse acordo seja um sellout, esse resultado, ele é agrupado por data. Então, para aprovar esses lançamentos gerados pelo acordo de produto, é necessária a permissão específica, que é a 3888. Então, quando o usuário possuir essa permissão e clicar na opção aprovar geração de movimentos, então, o status dessa geração de movimentos, ela é alterado para aprovado, esses movimentos, eles são submetidos a essa aprovação e essa atualização, ela vai acontecendo no segundo plano e quando, de fato, esse processo de aprovação for concluído, o status desses movimentos é alterado para gerado e eles são registrados efetivamente na ficha estoque do produto e na conta comercial do fornecedor. Caso seja identificada alguma inconsistência nessa análise do preview, como, por exemplo, a ausência de determinada loja ou valor inconsistente do produto, é possível editar esse acordo e, com isso, recalcular os movimentos antes de aprovar esse preview. Essa edição do acordo, ela somente é possível quando a geração dos movimentos ainda está pendente ou, de fato, já aconteceu uma aprovação, mas ela foi estornada. Então, ela só vai ser possível quando o status da geração desse movimento não tiver aprovado, gerado ou com estornos pendente. E, como havia informado anteriormente, é possível estornar essa aprovação. Então, se identificada alguma inconsistência, o usuário, ele poderá fazer o estorno desses movimentos e, para isso, ele vai precisar de uma permissão específica, que é a 3889. Quando ele tiver essa permissão, já tiver ocorrido a geração desses movimentos, é disponibilizado na tela do preview a opção de estornar os movimentos. Ao estornar o movimento, o status da geração, ele é atualizado para estorno pendente e, ao concluir, o estorno, ele é atualizado para estornado, podendo, então, assim, realizar uma nova aprovação desses movimentos. Alguns pontos importantes. Essa funcionalidade, ela aplica-se apenas para acordos de produto que não baixam o custo. Para aqueles acordos que baixam o custo da mercadoria, mantém o comportamento atual, onde, após o lançamento, esses movimentos são registrados na ficha estoque e na conta comercial do fornecedor. Os lançamentos gerados a partir do acordo de produto, eles somente serão registrados na ficha estoque, na conta comercial do fornecedor, ou seja, no relatório analítico, no sintético e na apuração, somente após a conclusão do processo, quando indica que aquele status foi atualizado para gerado. Se os lançamentos já tiverem sido aprovados para a conta comercial do fornecedor e for preciso o estorno de determinada venda, no caso do acordo sel-out, para isso é necessário estornar a aprovação, para que, posteriormente, seja possível estornar a venda e o mesmo também se aplica para uma nota fiscal que está envolvida nesse acordo. Outra melhoria realizada pela equipe é a implementação da descrição complementar e a possibilidade de definir uma embalagem padrão de distribuição no pedido de compra. Então, para auxiliar na gestão de compras, nós disponibilizamos na aba de compras do cadastro do produto o campo descrição complementar e embalagem padrão de distribuição, onde, nesse campo de embalagem padrão de distribuição, nós exibiremos as embalagens de compras ativas do produto. Então, quando é informada uma descrição complementar para o produto no pedido de compra, esse complemento nós exibiremos no pedido de compra, logo após a descrição do produto, conforme evidência aqui. E quando é informada uma embalagem padrão de distribuição no cadastro do produto, quando é criado um pedido CD com distribuição programada, e nessa, quando foi criado o pedido, foi selecionada a opção permitir distribuição programada em embalagem diferente da negociada, então, na coluna embalagem de distribuição, nós exibiremos, por padrão, a embalagem que foi definida previamente no cadastro do produto. Contudo, existem exceções. Se o pedido, ele possui sugestão de compra, e a embalagem padrão que foi definida do cadastro do produto, ela não é divisível pela embalagem da compra, então, nós iremos desconsiderar essa embalagem padrão, iremos manter a embalagem do pedido. Então, nesse exemplo aqui, a embalagem de distribuição foi mantida a caixa com 12, porque a embalagem padrão era uma caixa com 5, e nesse caso não permitia fracionamento. Então, por isso, nós não tivemos a embalagem do pedido como a distribuição. Além disso, ao fechar o pedido de compra, se houver essa inconsistência, onde a embalagem padrão do cadastro do produto está diferente da embalagem que está no pedido como a embalagem para distribuição, a gente vai fazer, exibir um alerta, né, no fechamento do pedido, mas essa notificação é lá apenas um informativo para que o usuário possa analisar essa divergência, mas ali não impede a finalização do pedido de compra. Outra melhoria realizada é a disponibilidade da visão sintética do relatório de resumo de entradas e saídas de combustível. Então, para proporcionar uma visão mais ampla das movimentações de combustível, nós disponibilizamos a visão sintética, e com essa melhoria, a apresentação do resultado, ela é sintetizada por tanque e produto, exibindo dessa forma o resultado final para o período especificado. Além dessa visão sintética ser possível em consulta em tela, ela também vai ser possível exportar em PDF e Excel. Outra melhoria realizada é no relatório de resumo de entradas e saídas de combustível na visão analítica. Então, para auxiliar na gestão dessa entrada e saída de combustível, na consulta analítica, nós disponibilizamos o combo de produto, então agora esse combo é multisseleção, e nós aplicamos também um destaque de cores nas colunas de diferença, onde a cor verde indica que a diferença está dentro da tolerância, e a vermelha fora da tolerância, que é entre o valor daquele percentual de 0,6%. Nós disponibilizamos também a coluna tanque, para que seja possível configurar a sua exibição, e também agrupar o resultado conforme a coluna tanque. Então, quando a empresa em si, o nosso cliente, ele possui mais de um tanque para o mesmo combustível, ele consegue fazer essa análise. Essas foram as melhorias desenvolvidas. Obrigada e até a próxima. Olá, pessoal. Meu nome é Ricardo. Quero mostrar para vocês as novidades e melhorias do módulo de vendas IPCT nesses últimos 15 dias. E a primeira delas é a impressão do bilhete e o termo do seguro na nota fiscal. Então, continuando o desenvolvimento e o processo de venda de seguros, foi disponibilizado agora a impressão do bilhete e do termo do seguro que é disponibilizado para o cliente na contratação do serviço. Então, para que seja feito todo esse vínculo do produto na nota fiscal, é necessário que, ao incluir o produto no pedido de venda e vincular o serviço que o cliente está contratando, na emissão da nota fiscal, será disponibilizada a aba de seguros. Lembrando que a aba só será disponibilizada se a nota fiscal for aprovada pela CFAZ. Então, todos os seguros disponibilizados para o cliente, que ele contratou, só será possível imprimir o bilhete e o termo para o serviço contratado após a liberação da nota autorizada pela CFAZ. Então, na aba seguro, serão exibidos os serviços que o cliente contratou de acordo com o seguro contratado. E, ao imprimir os bilhetes, serão exibidos os modelos de acordo com o seguro. Então, o modelo do bilhete é disponibilizado pela própria seguradora. Ele segue um padrão desse modelo com os dados da loja que ele comprou, que ele adquiriu o serviço, os dados do cliente e os dados de acordo com o tempo de aquisição desse serviço. Podendo ser diferente pelo tipo do seguro, que é no caso de quebra, canetinha estendida ou roubo e furto. Também disponibilizando o termo do seguro. Juntamente com o bilhete, é necessária a impressão do termo para que o cliente possa ser feita a assinatura dessa informação que ele está contratando juntamente com a loja. Uma outra melhoria também, fazendo vínculo com a venda com o seguro. Então, os produtos que são necessários, a informação do e-mail, juntamente com o pedido, ao vincular um produto que ele precisa ser informado o e-mail, essa informação será agora disponibilizada na nota fiscal, juntamente com a dança. Então, na nota fiscal, nos dados adicionais, ao incluir um produto que é necessário a informação do e-mail, do e-mail, perdão, porque é uma informação obrigatória ao ser enviada para a seguradora, nos dados adicionais da nota fiscal será informada essa informação. E também na DANF, será descrito o dado que o usuário informou no pedido. Então, toda a informação, caso seja obrigatória, o dado que o produto que ele vinculou no pedido tenha necessário, a informação do e-mail será destacado na nota fiscal para um controle e consulta futura. Essas foram as novidades e melhorias do módulo de vendas IPCP. Obrigado e até a próxima. Olá, eu me chamo Alan e irei apresentar as melhorias da equipe de BI. A primeira melhoria que fizemos foi um dashboard de presença de cupons fiscais. Clicamos uma reformulação e adicionamos novas informações no dashboard. Esse dashboard, só para relembrar, ele tem o objetivo de mostrar o número de produtos conforme a quantidade de cupons fiscais emitidos no período selecionado. A primeira alteração que fizemos nesse dashboard foi a reformulação e o controle. A reformulação, a gente adotou o novo padrão da BlueSoft, né? E também aplicamos o controle de permissões de acesso aos usuários. Então, o usuário com acesso à loja 1, por exemplo, só vai conseguir ver os dados apenas dessa loja, não podendo ver mais as outras lojas presentes na empresa. A segunda melhora que fizemos nesse dashboard foi relacionada à aba de presença por produto. Adicionamos um novo painel com o percentual de total de cupons que aquele produto está presente, tanto em representação através de uma coluna, conforme o exemplo abaixo, também uma representação em barras, né? Mostrando o percentual. Então, ali, por exemplo, o produto leite, ele está presente em 39,80% dos cupons fiscais. Outra melhoria também que fizemos foi na mesma aba de análise de presença por produto. Adicionamos uma representação através de barras, né? Do volume total de cupons, né? E com base no valor total de vendas, né? Conforme a imagem ao lado. A segunda melhoria que fizemos foi no painel de pedido de venda. Fizemos alguns ajustes em status, né? E adicionamos novos cartões. Está disponível a partir da versão R33984. As melhorias que fizemos nesse painel é que o foco dele é para ficar disponível, né? Em monitores, para acompanhar toda a operação dos pedidos balcão e força de vendas, para ajustar alguns status que foram adicionados nesses dois módulos, né? Do força de vendas e pedidos. Disponibilizando ali também novos cartões como a ratear, aguardando o produto no WMS, aguardando a aprovação do WMS e também a opção de separada. Facilitando o controle e identificação, né? Do real status conforme é possível filtrar também nas telas de força de vendas e pedidos balcão. A terceira melhoria que fizemos foi no dashboard de fluxo de caixa que tem o objetivo de analisar as entradas e saídas, né? Ao longo do período. Disponibilizamos em todas as abas do dashboard o filtro de regional visando facilitar, né? A busca das informações pelas regionais previamente cadastradas, né? No RP visando facilitar ali a análise das informações que são apresentadas em cada aba desse dashboard. E a quarta melhoria que fizemos foi o controle de permissões e reformulação. Concluímos mais duas etapas totalizando ali 18 dashboards que aplicamos o controle de permissões, né? Então, o usuário com acesso à loja vai ter a visualização dos dados somente da loja que ele tem o acesso, né? Conforme as permissões do RP e também aplicamos a reformulação visual adotando o novo padrão da BlueSoft de cores. Essas são as melhorias da equipe de BI. Muito obrigado e até a próxima. Olá, pessoal. Meu nome é Rodrigo e vou apresentar as novidades e melhorias desenvolvidas pela equipe de e-commerce. Então, a primeira melhoria que nós realizamos é a limitação de produtos em oferta por cliente. Então, para se ter uma melhor gestão dos estoques, nós disponibilizamos através da página de promoções do BlueSoft e-commerce, que é o menu 2036, a opção de poder colocar limitação dos produtos. nós já tínhamos a limitação por pedido e agora também é possível colocar limitação por cliente. Então, a diferença é que quando você coloca a limitação por cliente, o consumidor vai poder comprar até aquela quantidade limite do produto e quando ele chegar na quantidade limite, ele não vai mais poder usufruir da oferta. Então, assim, ele vai poder fazer, ele vai poder comprar o produto, né, mas, porém, ele não vai ter o preço de oferta para esse produto, tá? Então, isso está disponível na tela de promoções do BlueSoft e-commerce, aqui nós escolhemos o produto e aí nós disponibilizamos essa nova opção aqui no tipo de limite por produto, onde você vai poder escolher se você quer limitar por cliente ou limitar pelo pedido. Limitação pelo pedido é, já é um cenário que a gente já tem disponível hoje. Então, quando você faz uma limitação que seja por pedido, o cliente vai poder comprar o produto que está em promoção até aquela limitação determinada, porém, se ele fizer um novo pedido, ele vai poder usufruir de novo dessa promoção nesse produto. Então, utilizando essa limitação por cliente no tipo de promoção de frete grátis, caso o consumidor tenha atingido a quantidade limite do produto, ao realizar um novo pedido no site, não será obtido desconto de frete grátis. Então, assim, nós temos a opção da limitação tanto por desconto, né, da promoção por desconto do produto e também nós temos de frete grátis. Então, quando atingir a quantidade que for definida para o produto, para o cliente poder ter frete grátis, então, se for escolhida a opção por cliente, ele vai poder utilizar somente aquela vez, atingir o limite quando ele fizer uma nova compra e comprar esse produto, não vai ser obtido o frete grátis nesse caso, né, somente se for escolhida a opção por pedido, aí, no próximo pedido, ele consegue obter o frete grátis. Outra melhoria é a exibição e destaque dos produtos em falta após a separação dos produtos. Então, agora, quando o consumidor finalizar a compra dele, quando ele chegar na tela na tela de pedido, fizer a consulta do seu pedido e ele já tiver passado pelo processo de separação, caso tenha produtos que não foram separados, que estão em falta, vai ser, agora vai ter um destaque melhor para que o consumidor consiga identificar os produtos que ele fez o pedido e que não teve a separação de uma forma mais clara, né, então, vai ficar destacado em vermelho e vai mostrar como os primeiros itens da lista, então, se caso o cliente tiver um, o consumidor tiver uma compra com vários itens, ele já vai conseguir identificar de uma forma mais clara, de uma forma mais fácil os produtos que não foram separados. Isso ajuda, inclusive, também na forma de pagamento PIX, né, porque quando o cliente paga através de PIX, quando ele chega na tela da consulta de pedido após a separação para realizar o pagamento, onde vai ser disponibilizado para ele o QR Code, ele vai poder visualizar facilmente os produtos que não foram separados do pedido que ele realizou. Outra melhoria está no painel de clientes do BlueSoft e-commerce, que é a baixa do relatório em Excel. Então, agora, no painel de clientes do e-commerce, o relatório de clientes, nós disponibilizamos o botão para poder fazer a baixa desse relatório em Excel. Então, se caso você quiser fazer uma pesquisa específica, como, por exemplo, você quer pesquisar os clientes que nunca realizaram compras, clientes que estão bloqueados, somente clientes que têm programa fidelidade, você vai poder fazer essa pesquisa no sistema e vai poder baixar esse resultado em Excel. E outra melhoria é a adição das informações nas formas de pagamento. Então, agora, através da tela de formas de pagamento do BlueSoft e-commerce, é possível inserir informações que sejam importantes para um consumidor saber antes de finalizar o pagamento do pedido no site. Então, quando você acessar a tela de formas de pagamento do BlueSoft e-commerce, em todas as formas de pagamento que estiver disponível, você vai localizar essa nova opção que nós disponibilizamos para você inserir algum informativo que seja relevante, que seja importante para o consumidor saber antes de ele finalizar a compra dele. Então, você vai poder inserir a mensagem, aqui nós colocamos como exemplo aqui, uma mensagem de exemplo, então, pegamos a forma de pagamento e colocamos aqui, visando garantir mais segurança ao retirar os pedidos pagos pelo site será necessário apresentar RG e CPF do titular. E aí, para que essa informação fique disponível no site, você habilita aqui o checkbox, ativar informações na forma de pagamento, salva essa informação na loja, e aí, quando o consumidor chegar no momento de realizar o pagamento no site, e escolher essa forma de pagamento ao qual você colocou esse informativo, vai ficar destacado para ele essa informação. E é possível também inserir imagens, né, então, se você quiser colocar uma informação e uma imagem, tipo um banner, também vai ser possível demonstrar essa informação. Então, aqui no exemplo, tem a mensagem e tem uma imagem que foi inserida. Então, isso é mais uma forma que a gente disponibilizou nas formas de pagamento para colocar alguma informação que seja relevante para o cliente, para o consumidor, no momento do pagamento no site. Essas foram as melhorias e novidades do módulo e-commerce, obrigado e até a próxima. Inscreva-se Legenda Adriana Zanotto